O SEBRAE, juntamente com a Sala do Empreendedor, realiza do dia 20 a 24 de maio, a Semana do MEI. Esse evento acontece em todo o Brasil e Nova Mutum também. Serão palestras, atividades networking e também cursos para você, empreendedor, aqui de Nova Mutum. Lembrando que é totalmente gratuito. O SEBRAE realiza esse evento nacionalmente e nós aqui de Nova Mutum, em parceria com o SEBRAE, vamos estar realizando uma programação diferenciada. A partir de amanhã, nós teremos palestras e oficinas, que vão acontecer aqui dentro da Sala do Empreendedor e também na Ascente CDL, no seu auditório. Amanhã, nós vamos estar com uma palestra voltada para a área de comunicação, que serão os códigos da comunicação para os empreendedores, que ela será realizada pelo Juliano Centurião, especialista em oratória, que vai poder ajudar os empresários a vender a sua empresa, a sua ideia, a melhor falar perante seu público. Na quarta-feira, nós vamos estar voltados para o pessoal da área da alimentação. O pessoal que trabalha com alimentação fica esperto, que quarta-feira nós teremos uma programação voltada para boas práticas de manipulação de alimentos, com a Francisca Ulisses, ela é especialista nessa área. E para fechar a programação local, nós vamos ter na quinta-feira a nossa oficina magna e uma palestra. Vai ser iniciada às 18h30, na Ascente CDL, onde o Cicred vai dar uma palestra de educação financeira e ir finalizando com uma oficina, uma prática de marketing digital, onde vem um consultor de Cuiabá especialista nessa área para poder ajudar os empresários aqui do município. Lembrando que, além da programação local, nós estamos também com a programação online. De manhã, nós temos palestras e conversas. Dentre eles, o Gil do Vigor, que na quinta-feira vai estar falando online com o pessoal sobre finanças. O Felipe Tito, na sexta-feira, falando sobre inovação e marketing digital, o mercado digital. Então, essas demais programações são tudo online pelo site do SEBRAE. Então, eu convido você, empresário local, a estar vindo presencialmente conosco, a partir das 19h, terça e quarta e das 18h30, na quinta-feira. Quem desejar abrir um MEI, pode estar também participando? Sim. O evento todo, ele não é voltado apenas para quem já é formalizado. A nossa ideia é chamar aqueles também que têm uma ideia, mas não sabem como tirar do papel. Então, a programação é voltada para eles também, até mesmo para vir conhecer o espaço nosso aqui e entender que aqui nós estamos para ajudar a abrir, a colocar a ideia em ordem, tirar a ideia do papel, ajudar na parte de finanças, na parte de marketing, RH. Então, a sala do empreendedor, ela está disponível para todos os tipos de atendimento. Então, fica aqui a sala à disposição de todos. Lembrando que o nosso atendimento é totalmente gratuito.